Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Mais uma vez a chuva castigou nossa cidade. A Defesa Civil registrou diversas ocorrências neste domingo. A chuva começou por volta de 3 da madrugada. Vários bairros da capital foram afetados e moradores tiveram prejuízos. Na Torquato Tapajós, um motorista derrapou e bateu em outro veículo. Em Iranduba, região metropolitana da capital, um veículo capotou na pista molhada. Não houve feridos. Durante a chuva, a Defesa Civil registrou diversas ocorrências, entre elas essa aqui da Rua A, no bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus, onde o muro de uma empresa acabou desabando. Dois carros que estavam em frente ao local acabaram destruídos e ficaram inutilizados. Já na Redenção, zona centro-oeste de Manaus, um telhado caiu em cima de um muro e atingiu um veículo. Na Rua Nestor, bairro da Paz, várias casas ficaram alagadas. A Defesa Civil não informou a pluviometria da chuva desta madrugada. Um motociclista morreu depois de bater em um muro no bairro Lírio do Vale. Vitor Gouveia tem os detalhes. O acidente foi por volta de 5 da manhã deste domingo, na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A vítima, identificada como Adriel Lima, de 26 anos, estava em sua motocicleta e vinha da Praia da Ponta Negra, acompanhado de outros amigos, quando tudo aconteceu. Foi aqui neste ponto da avenida que a discussão entre Adriel e o motorista da Saveiro começou. Segundo a família, depois disso, o motorista chegou a perseguir Adriel e teria jogado o veículo propositalmente em cima da vítima, que morreu aqui no local. A gente queria uma punição nessa parte aí, entendeu? E viesse fazer valer a punição do meu sobrinho, para não deixar ele ficar impunho. É mais uma vítima no trânsito, entendeu? Só ontem nós encontramos duas, três pessoas morrendo no trânsito. O capacete da vítima ficou totalmente destruído com a batida. Adriel Lima teve várias partes do corpo quebrado. Foi difícil, cara, na hora. Quando a esposa dele ligou para a gente, a gente saiu correndo na hora para o local, aí a gente ficou até o final, tentando resolver. É uma coisa que a gente ainda não caiu a ficha do que aconteceu. Não dá para acreditar que foi ele ainda. E o rapaz ficou lá, saiu pela mesma porta, saiu pela mesma porta, ficou rindo da gente, entendeu? Isso é revoltante para a família, entendeu? Porque ele tirou uma vida de uma pessoa, entendeu? De um rapaz jovem, de 26 anos. No velório de Adriel, os familiares e amigos estavam inconformados e pediam justiça, pois eles acreditam que houve falha da polícia. O caso foi registrado no 19º DIP e está sendo investigado. Você vê aí o acidente fatal na Ponta Negra, agora você vai ver o acidente no bairro Lírio do Vale. É isso mesmo, a vítima foi identificada como Cleiton Nascimento Carvalho, de apenas 17 anos. Esse jovem, ele estaria consumindo bebida alcoólica e jogando videogame na casa de um amigo, que fica localizado no conjunto Campos Salles. Quando foi por volta das 4 horas da manhã, o Cleiton aproveitou que o seu amigo pegou no sono e acabou pegando a moto escondida lá na casa do amigo. Foi então que ele começou a pilotar pela cidade. Quando ele chegou aqui nessa avenida, na Avenida Laguna, localizada no bairro Lírio do Vale, segundo testemunhas que estavam no local, ele acabou perdendo o controle da moto e batendo no muro desta escola onde nós estamos agora aqui do lado. Ainda segundo as testemunhas, o Cleiton vinha em alta velocidade. Os policiais militares ainda socorreram o Cleiton, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui no local. O Instituto Médico Legal esteve aqui para fazer a remoção do corpo, mas como nós podemos perceber, mais uma vez, uma combinação muito perigosa, bebida alcoólica e direção que acabou aí vitimando esse adolescente de 17 anos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. A seguir, fim de semana de atividades no Complexo Turístico da Ponta Negra, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto